Bom dia, bom dia galera Vamos aqui agora cortando o tal do Recife Velho 101 Estamos indo ali no Goiânia, Pernambuco Na fábrica da Jeep Que fabrica aí os Jeep e a Fit Toro Tudo mesmo O mesmo grupo Craz Fazer um carregamento lá hoje Segunda-feira de Carabal Aqui é Recife Vou sair ali do Jabotão Pra vocês verem o último grupo O último vídeo, desculpa Aí embaixo aí é a Jeep, a Jeep, tá vendo? Que hoje chama Avenida Recife Aí eu vim lá de Jabotão, tava vazio, descarreguei no sábado De quinta-feira que eu cheguei lá, que vocês viram, vim descarregar no sábado Aí hoje segunda-feira, tamo indo ali carregar na Jeep Aqui é Recife Daqui a pouquinho passar Abreu e Lima Abreu e Lima Igarassu Igarassu Capsuna 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 A Goiána Capsuna Na 101 mesmo A Jeep é na 101 Mostra pra vocês aí, atravessar aqui essa região aqui E depois eu vou mostrar pra vocês chegando lá na Jeep Você vê aí como é que é lá o ruído Aqui é assim que você tá acelerando ou para tudo Então tem que tá bem esperto Capsuna Bambuja Bambuja Sol, viu? Falei calor, viu galera? Pensa num calor que tá fazendo nessa região 35 graus Temperatura Mássio Calor que Faz a gente suar bastante Isso aí Aqui é bonita Eu acho Esses prédios aqui da Se eu não me engano é a faculdade federal Faculdade federal Não sei que área é Que área é Essa Não sei se é a faculdade de medicina Mas é federal esses prédios aí Tanto de um lado como do outro Capsuna Calor que tem a gente suar bastante Dizendo Esses pautos Tanto de um lado como do outro Nego Pensa de um lado como do outro Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mas aí teve um bom problema lá com o motorista lá que tava na programação de hoje lá na Jeep. Aqui já é a Brilhinha, passou a ponte ali, abriu ele, isso, isso, isso. Ali na frente tem a fábrica da Fombril. Pega a praia direita ali da frente também já vai passar em Olinda. Vai ficar nessa faixa do meio aqui porque tem uma galera aí que é meio atrapalhada. Vamos lá. 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 Vou dar uma pausada aqui galera Para o vídeo não ficar muito grande E você está Igualizado aí Daqui a pouco a gente volta E aí galera Vortemo Aqui agora Vou mostrar para vocês Paulista Então vamos corrigir Ali onde eu passei A ponte Que eu falei que era Abreu e Lima Na verdade é Paulista Paulista Agora Estamos em Abreu e Lima Aqui na minha esquerda Vocês viram aquelas carretas ali Ali é a fábrica A Freebase E depois a fábrica da Bombril Na esquerda aqui agora está o terminal Abreu e Lima Aqui é o carro de ônibus E a nossa direita ali está o hospital Miguel Arraes Agora vamos fazer aqui Esse balão aqui Pegar o sentido Paraíba Que eu dou a seta Para a esquerda Para ver se os camaradas Para de ultrapassar Mas não tem jeito Que eles estão Eles tem problema de visão Eu estou com a seta ligada E eles Mesmo assim eles botam O carro é cumprido Chega lá embaixo Vai ficar estreito Mas eles continuam Metendo a cara Para passar Eu não tenho visão Nenhuma Do que tem A minha esquerda Então eu dou a seta Para eles não ir Mas não tem jeito A seta está ligada para aqui A seta está ligada para aqui Nessa bosta A seta está ligada para aqui Vamos lá. Vamos lá. Aí fiz um gesto, tem que enxergar a seta, senão eu não consigo enxergar ninguém lá atrás. Aí acontece essas coisas, acho que a gente é responsável. Aí o cara na fronteira lá segurou. Pelo amor de Deus, esse cara é complicado. Uma impaciência, uma falta de respeito tamanha. Aqui, ó. Ó, 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 ó. Meu Deus do céu, é demais, esse cara é complicado. Aí, bateu, o caminhão bateu. Ah, você tinha que ver. Ver como. Aí tá sinalizando, tá entrando. Olha o tamanho do caminhão, é 30 metros. Mas é difícil, né? Vai botar-se na cabeça deles. Ah, o trânsito capital é complicado. Olha o cara da fronteira aqui. Pra frente, mandar a letrar, porque... Ou seja, aqui vai afunilando, entendeu? No caso ali, como vocês viram, eu fiz um balão e peguei. Por debaixo do viaduto que eu passei. Sentiu... Sentiu para a Iba, né? De Abreu e Lima. Se eu tivesse para a esquerda, Saindo antes do viaduto, Aí ia para a Olinda. E aqui, A gente passa dentro da cidade de Abreu e Lima, Dentro da parte central. Aquelas duas estavam... Mas já foi bem pior. Era uma sobra que não terminava nunca. Já falei para vocês no outro vídeo. Estou achando que tem algum enrosco aí na frente. Aí está... O MAPS aqui, o aplicativo. Está colocando aqui que está 12 minutos de atraso. Esse trecho aqui. Arrafamento. Mas com certeza algum enrosco tem na frente. Vou dar um vídeo para não ficar muito longo. Vou dar um pause aqui, galera. Daqui a pouco a gente volta. Mostrando aí o que está rolando. E ainda aqui, galera. Hoje está enroscado aqui na Abreu e Lima, viu? Ainda não cheguei, não problema. Segundo um colega que está na frente. Diz que é um caminhão quebrado na faixa do meio. Eu não cheguei nele, não. Tem uma escada aqui, Abreu e Lima. Vamos pôr uma garinha do sol ali, velho. Vai que para. Não tem negócio para parar. Abreu e Lima. Essa coisa da vida. No rosto. Mas é porque aqui é muito movimento. Tem muito semáforo, né? Mas segundo os colegas, tem um caminhão quebrado aí na frente. Na faixa do meio. Causando todo esse engarrafamento aí. Segundo aqui o GPS. Um atraso aí de 30 minutos devido a esse caminhão quebrado. 37 graus está marcando aqui agora. Está quente. Está bom demais. O ar-condicionado. Apanhando. A ilusão lá fora. Está bravo aí. Essa pinta aqui fica dando toda vez com o freio. O carro vai parar de melhorar mais tarde. Fica dizendo que o compartimento de bagagem está aberto. Tem que ligar esse sensor, mano. Não dei conta ainda. Não desligar esse sensor. Porque a porta, o compartimento não está aberto. Eu não fico dizendo que o compartimento de bagagem está aberto. Não desligar esse sensor, mano. Não desligar esse sensor. Vamos lá. Vamos lá. O problema está aqui. Esse caminhão quebrado que causou todo esse garrafamento. Brincadeira. Embaste. A PRF, a policial. A policial e o policial. Estão ali. De prontidão. Agora eu vou jogar lá do meio. E adeus aí para sair. Maravilhoso. Horário apertado. Para estar lá até 11 horas. Já é 11 horas. Para você ter ideia. Vamos ver qual a estimativa de chegada está marcando. Vamos lá. Vem para ver aqui. 40 minutos ainda. Vamos lá. Vamos lá. Aí saindo do Abreu e Lima. Daqui a pouco a gente está entrando no Engaraçu. Eu acho que aqui na Tacadona já é em Engaraçu. Não. 50 por hora agora. Posso apagar 50. É aqui, ó. A divisa aqui, não é? Agora é em Engaraçu. No Elima. Agora em Engaraçu. Engaraçu. Marco da história do Brasil. As primeiras colônias, né? O Brasil praticamente começou Bahia. Aí depois subiu aqui para Recife. Essa região aqui. A região que produzia o açúcar, né? Os primeiros produtos de açúcar foi dessa região aqui. Seu salve salve a minha glória. Acho que Recife foi a segunda capital do Brasil. Tanto que lá de Jabotão você entra lá e tem até a placa, né? Aqui começou a república. A primeira capital foi... E a Boatão ali. O Santatão e a Boatão. É semáfora e radar. Uma atrás do outro. O pessoal da Kombi aí, do jeito que eles vêm, ele para em cima da pista para pegar a gente. E aí é desse jeito. Boa, é meio sem noção. O cara deu a mão, ele para em cima da pista. Vai sair igual um louco aí. O transporte aqui é muito acúmico. Fazer transporte aqui. Eu peguei bastante acúmico aqui. Carregava muito ali em Itapsuna. Quando entra ali para ir para a ilha de Itamaracá, tem a fábrica da Alcoa. Fabrica aí as rodas de alumínio, né? Fabrica muita coisa de alumínio. Alcoa. Quem é estradeiro aí sabe. Conhece, né? Que é a melhor roda de caminhão de alumínio do mundo, né? Alcoa. A mais leve e a mais resistente do mundo. Vocês têm ideia. Duas fábricas. Aqui. Poço de Caldas. E vem lá do... Do Pará. Não sei de onde é. A cidade não vai ser que lá do Pará. Bem, a maioria da... A maior parte da matéria-prima. Bauchita. Bauchita. Quarenta. Quarenta. Alcadar. Aí na minha hora que é quarenta, já tem a braga de cinquenta. É uma confusão, né? Ladronizar logo esse trem. Não, só confusão. Não, só confusão. O vídeo não ficar muito grande. Acho que eu vou fazer dois vídeos, galera. Fazer um aqui. Mostrando essa parte aí. Até ali a entrada de Itapisuna. Depois eu vou fazer outro vídeo lá. Chegando na fábrica da Jeep. Lá pra vocês terem ideia do tamanho da fábrica gigante. Lá fabrica o Jeep Compass. Renegade. E a Jeep Toro. É muito carro que eu não saio de lá. Pelo amor de Deus. Tá pro mundo todo. Esse mesmo ali, ó. Passa na... Desculpa. Outra entrada de Garassu aqui. Deu uma engasgada ali que... Nossa. Deu uma engasgada ali que eu tô com fome, galera. Estou com o horário apertado lá pra chegar lá na fábrica da entrada até antes de meio de dia. Posso nem pensar em parar. Um problema aqui. Outro carro aqui. Aí eles se roscam também. Que eles aí não tem paciência pra esperar. Vai. Só espero. Aquela região ali que tava passando ali que é central. Vocês estão com o horário. Em abrilinho tava marcando 37 graus. Aqui como já tá mais aberto. Tá igual a 34. Pra você ver o que é o calor. Vou voltar aqui pro vento. Não corre. É muito quente, né? Garassu. Marcos da história do Brasil. Eu gosto muito de história. Principalmente história do Brasil. Pois é, galera. Se eu pegasse pra direita, eu saí aqui em Itapsuna. Ilha de Itamaracá. Aí na frente dá 8 quilômetros. É a fábrica da Alpua. Passa aqui aí embaixo aí já é Itapsuna. Valeu, terminal Itapsuna. Tá na frente é a cidade. No caso aqui, ó. Aqui, isso aqui já pertence. Itapsuna. Agora é mais graçoso. R101 Pernambuco, Brasil, galera. Ó o cara. Ele abre a porta e não olha pra trás, não. Não olhou, não. Tá esperto, né, velho? O cara quer entrar, vai entrar. Vai esperar, espera. Custa pesado, eu espero. Vou passar. Atrasado, galera. 20 minutos, ó. Pra isso, velho. Ei, Jesus. Você é uma arra, velho. Pessoa, vai entrar na rua daquela. Como é que segura o freio em cima da pista? Depois entra, velho. Podia sair em acostamento. Já ir diminuindo gradativamente. Ó, velho. Sinceramente. É o que eu falo. A gente tem que estar bem atento. Senão, um acidente acontece mesmo. Normalmente, um lugar que tem muito fluxo de carro pequeno. Pelo amor de Deus. Tem gente que tem um monte de volante. Já mantemos aí que é na misericórdia de Deus mesmo. Não sei como é que tirou a habilitação. Sinceramente. A data de 50. O federal ali. Hoje estão trabalhando com força, hein. Bom, beleza, galera. Eu vou finalizar esse aqui. Esse vídeo aqui. É. Que tá abissumindo. Vocês viram aí. Vamos fazer outro aí pra mostrar pra vocês aí a chegada na Jeep. Tá como é aqui. É. Por dentro de uma fábrica de automóveis. Uma montadora. São várias empresas lá dentro. Várias, várias, várias. Valeu, galera. Já vou fazer outro já. Nada a ver. E aí sagem... E aí para vocês. E aí O que é isso?